Fala aí pessoal, aqui é o Vano Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale galera E hoje vamos fazer um vídeo diferente aqui Vamos colocar o nome dele de Jogando Até Perder Onde eu vou ficar jogando aqui até eu perder Se eu perder a primeira batalha, eu saio Se eu ganhar 20 batalhas seguidas, o vídeo fica de uma hora Mas nunca vai acontecer né Bom, eu vou jogar com esse nosso deck Xtreme bolado aqui Igual você, se você é Xtreme bolado Deixa já o seu like aqui no início do vídeo E deixa nos comentários Eu sou Xtreme boladão, pô Isso aí, ver a anarquia bolada mesmo Bom, nós temos um custo médio de Elixir muito alto 4.4 3.9 é um excelente 4.4 é elevado demais o nosso custo médio Mas não faz mal Nós vamos jogar aqui, estamos com 1912 troféus Jogando até perder Começa agora Vamos ver galera Caraca, o cara é level 6 e está nessa arena Ele upou só as cartas que ele achava que era pertinente upar Caraca, ele tem torre de bomba Isso é ruim, isso é chato Isso não é bom Vamos quebrar a torre de bomba dele galera Quebrar não, dá um dano né Vou colocar aqui o príncipe para segurar o corredor dele Colocar o mago de gelo para segurar os lanceiros Boa, só vai Só vai que a torre dele vai quebrar agora Sabia que a torre ia quebrar Só um toquezinho nos esqueletinhos Já foram para o caneco Jogou os gobs em cima do nosso mago de gelo Mataram rapidamente Quase perderam a torre Vamos colocar o seguinte galera Vamos colocar o nosso ataque por aqui Vamos focar o nosso ataque aqui Outra torre de bomba Que cara chato Essa torre de bomba é a torre mais apelona do jogo galera Mais apelona que Tesla Agora eu não consigo segurar ele não Agora vai levar a nossa torre Agora vai levar a nossa torre Só leva Só leva malandro Só leva Não tem como defender tanto assim Beleza, ainda conseguimos defender bem Vamos derrubar essa torre dele aqui Que essa torre dele é muito chata Protege muito Beleza, mais duas bombas que ele joga Ele perde a torre Isso é excelente Ó, uma bomba Seguinte Corredor aqui para quebrar já uma torre dele Mago de gelo aqui Nosso corredor já foi Não, vamos perder o mago de gelo também galera Não foi uma boa ideia Não foi uma boa ideia Mas eu estou confiante né gente galera Ó o nosso mago de gelo levando a torre dele Não levou Goblin lanceiro para segurar os Goblins Bárbaro para segurar o corredor dele Bola de fogo para quebrar a torre dele também Para não ter rígido e a gente perder né Assim a gente vai para o prolongamento Essa torre de bomba é muito chata velho Meu Deus, que coisa do inferno The body de torre de bomba Nossa Ele está bolado mesmo Vamos fazer aqui agora nesse exército se multiplicar Eu estou jogando aqui atrás Que é para eles se acumularem galera E irem para lá ó Bolado Vamos dar uma bola de fogo aqui na cara dele Para ele ficar esperto E ver que ele não é o único que tem bola de fogo Segura ele Barbaro, segura Só segura Mago de gelo Só pega as tropazinhas dele aqui Mas né Só perde Só perde Porque aqui é benarquia rapá Tu não vai conseguir segurar nosso corredor ali não Ó Vai bola de fogo Vai bolão Caraca 60% Quase Meu Deus Quase Vamos jogar o Mago de gelo ali ó Que ele vai conseguir ir se safando Ih caraca Eu não vi aqui do outro lado galera Pode ser que dê ruim para a gente Pode ser que dê muito ruim para a gente aqui agora Tchau Adeus Aqui é benarquia rapá Extreme Bolado Jogando até perder Vamos ver quanto Bom Pelo menos a primeira Eu tentava com receio galera De jogar a primeira partida e perder E ter que parar Na primeira partida Jogando sem perder Pelo menos a primeira Vamos para a segunda direto Porque aqui não tem descanso Aqui não tem caô É Beleza Caraca Logo acabando Dos carinha aqui Ela gasta tanto elixir Eu sei que eu me apreciei galera Não joga na frente Deixa o cara jogar a primeira carta Depois vocês vejam Cara eu vou dar um damozinho assim Porque eu não gosto de deixar Esses produtores de elixir Crescer velho Não gosto de deixar eles vigorarem Por que? Porque ele está botando aquela torre de elixir ali Porque ele vai chamar alguma coisa grande Ou uma peca Ou um gigante Ou um golem Uma coisa desses aí vai ser galera Não se preocupe Que um desses aí vai ser Vamos fazer aquela peca Sabia Colocou a torre de elixir Para chamar a peca Então nós vamos jogar Nosso concedor aqui do lado Bolado Já que ele gastou bastante elixir Gastou pelo menos seis Caraca Botou o príncipe dele Maldito Colocou o príncipe dele dali Já sabe né Vou colocar Nossa Que personagem é esse? Meu Deus Nunca vi Nunca vi Que isso Caraca Nunca vi É o príncipe negro? É o cavaleiro negro? Caraca Ele já chegou na arena Acima dessa que nós estamos galera E perdeu Vem cá Vem então Vem então É nosso sistema não está funcionando contra ele galera Nosso sistema não está funcionando contra ele Ele vai lançar uma peca de novo E o príncipe Certeza Eu vou até esperar Não vou gastar meus elixir Ó Colocar aqui Ele vai lançar o príncipe lá do outro lado Vai lançar o príncipe lá do outro lado Ó Vai lançar o príncipe lá do outro lado Já sei Ele lança os dois príncipes juntos Repararam? Ele lança Caraca Me congelou ainda meu Meu Deus Que cara roubado Ele tem as cartas todas Vamos botar um corredor aqui Ele deve estar sem Ou não Caraca Colocou a peca velho Vai se ferrar Vai se ferrar Vamos ver se a gente consegue ajudar nosso Ali Colocar a cabaninha de goblins aqui E ver se a gente faz alguma coisa Mago de gelo aqui Pra dar um Um auxílio Infelizmente a gente vai perder essa partida Galera Infelizmente nós vamos perder essa partida Droga 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 Vai Caramba Já era Caraca O cara tem um cavaleiro negro Galera Bom ele derrubou uma torre nossa Deixamos duas torres deles Com uma menos da metade E outra quase da metade Perdemos 20 nossos troféus Jogue até perder Jogamos duas partidas Foi bom Foi bom Deixa eu ver as cartas que o cara tava usando Aqui Cara olha ali Esse aqui é o que? Príncipe das trevas nível 1 Não tenho ele 700 de vida Ele é bom Causa dano em área A cada ataque E duplo ataque Quando sai correndo O príncipe das trevas É um lutador formidável Quebre o escudo dele Para causar danos Ah ele anda com o escudo Bem que vi Reparei que o escudo dele quebrava Olha a internet falhando E ele continuava atacando depois Caraca Olha o deck do cara Gostei Curti Curti Beleza galera Esse nosso vídeo de Jogue até perder Vai ficar por aqui Se quiserem ver mais vídeos assim Deixem aí Nos comentários Que eu vou ler Quero saber o que vocês acham Pessoal muito obrigado A todos que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Perdemos a conexão